Ai, o que que foi? Não, nada. Incendente? Ai meu Deus, quer que eu chame um médico? Relaxa, relaxa! Que tá só começando a ir atirar. Gustavo, eu vou botar um Q aqui. Amiga, quanto tempo? Pois é, menina, nem me falha. Eu nem sabia que você tava grávida. Você viu, gente? Coisa louca, né? Cara, você tá linda, tá linda, linda. Quantos meses? Vinte e nove. Oi? Vinte e nove. Vinte e nove meses. Vinte e nove meses. Quê? Tem certeza? Dinorau, vou chamar um médico. Falei, cara, beleza? E aí? Como é que você vai namorar um boneco? Pô, já larguei vários aí, né? Só que eu não assumo não, meu irmão. Já teve uma garota que falou assim, eu falei assim, aí cara, esse nasceu um boneco, como é que vai fazer? Ela falou assim, você não vai nem ver a cor dele. Foi embora. E por que a gente tá falando? Ah, porque hoje é assunto grávida, né? Eu nunca corrija risco de ter engravidado ninguém, não. É mesmo? Por quê? Sou virgem. É porque eu me precaveio muito. Tomo pílula, todo dia eu amarro uma pedra no meu pênis e deixo eles esticando. Passo maionese também, maisena. Mas eu acho que fosse um bom pai, sabia? Porque eu tinha amigos meus que eram mais nobres que eu, tipo, na época que eu tinha 20 anos, eu tinha uns amigos de 13 anos assim, tá ligado? Eu lembro que eu tomava conta dos caras, dava os porros nos moleques, sabe? Tipo, de não beber, não bebe não, porra, beber é coisa de otário, não sei o quê. Eu sempre fui um cara muito responsável pelas paradas assim. Quando desandou? Eu sou um cara responsável, cara. Tá muito alta e enorme. Você vem aqui, aí serve aqui a galera e tudo bom mesmo? Tudo bom? Aí serve aqui, depois volta com um tempinho, depois vai de novo. Sério, eu chego no restaurante e falo assim, pô, eu quero um filé de peixe com salada. Aí me vem isso daqui, ó. Mas você também? Eu tô pléssima, cara. Tô arrasada, que eu não consigo achar o papel de parede. Combine? Comberto? Não tô falando do papel de parede, tô falando mais do negócio que tá aí. Você tem opções? Opções de caras? Tô gostando das minhas reações, Magal. Mais um lazer? Tem certeza? Eu tava focando nos olhos dessa vez. Na outra eu tava focando mais na moto. Ou é olho tudo, boca nada. Esse é meu show de interpretação. Vamos lá, rodei. Eu quero fazer blazer. Show? É só online. Só online? É só online, né? Ai ai, que que é isso, que que é isso? Ela vai se achitar e você fala... Se cuida, tá? Um beijo pra você. Beijão. Beijo no fofa randarnado. Curto. Foi. O salário, ó. Não cabe no meu bolso. Tô parindo. Sai, filha da puta! Vamo lá. Preparou. E... Ação. 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 Vocês não entenderam, essa vai ser minha obra-prima. Puta, deixa eu voltar pra jiu-jitsu. Jiu-jitsu, abre essa perna, jiu-jitsu. Deixa eu voltar, jiu-jitsu. O que? Fala mãe, não? Fala mãe, não? Não. Que sujo. Minha mãe apareceu aqui, hein? Ela não sabe o que é pegadinha, isso, né? No final, não vai. Vamos colocar a goshajão já? Tá. Abre? Espera aí. Fecha o óleo. Isso, melhor o gel. Vamos lá, vamos lá, a gente preparou. E... Ação! Puta, que par... Que merda, cara! Não, não... Cara, que que é isso? Não, mano, eu vou sair agora! Pera aí, deixa eu voltar aí! Que merda, sabe? É que eu acho que tá... Crianção, né? É, tá crianção... Ah, tem que ser... Puta, que merda! Finge que você é empresário mesmo, tá ligado? Puta! Que merda, tem que voltar pra... Que merda! Que merda! Não, gente, tem que voltar! Isso, isso! Pô, eu vou fechar o negocião agora! Pera aí! Deixa eu voltar aí, pera aí! Cortou! Aquela mesa lá, tá bom! Obrigada, querido! De norá? Ana! Ana! Tudo bem? Cara, que eu não sabia que você tava grávida! Pois é, você viu? Olha que coisa! Cara, você tá linda! Você tá linda! Que que é, amiga? Quantos meses? 29! Quê? 29 meses! Desculpa, quê? Pois é, cara! 29 meses! É que 29 meses quer dizer que o bebê tá com o quê? Com um ano e meio! Meio! Pois é, muita coisa acontecendo, né? Você sabe! Porque assim, olha, maridão agora...